E aí a gente ressalta aqueles pontos de, pô, tem que dominar o level 1 lá no bot, não deixar o time fazer aquele mini invade nas moitas que tem lá no bot pra tirar as maquininhas do Remedinga. Não precisa ter esse carinho a mais, também fecha alguma cindra, tá aqui? E a dúvida é que o B-Boy é chegando mais rápido, então eles assumem aqui essa locação primeiro e com isso... A primeira equipe que mais consegue já veio... E trouxe o teamfight, meu amigo, já veio e pressa... E lá em cima também! E o Lava teve que subir porque o Dinkedo empurrou aquela lane, Entrada no Carioca, gasta agora o ultimate, o Zai vai indo pra longe e vão virar um dano! Era um desastre! Correu! Do Heimer! Um abraço! Puxar o top então, ele pode inclusive vir andando pra esse dragão, mas olha no meio... Iniciação veloz, o rei dragão erra o ultimate, amigo! E agora... Deixa a Pain respirar! E se tinha uma brecha do time da Pain vir pra esse dragão, agora acabou de... Lente performance da Loss até agora, que agora, pegam esse dragão, não vai... A Loss começa bem demais pra 12 minutos de partida. Uma vantagem já de quase 2 mil, é bastante expressivo, sim, a Pain tem que começar a se preocupar por ali. Enquanto que a batalha é no topo, ai ai ai, levou! O que deve ir pra esse mesmo destino. E muitas vezes pode ser utilizado como motivo pra brigar. Agora, inclusive... Iniciação frenética, que isso! A defesa, o damage vai vir junto com o B-Boy e levar a primeira torre do jogo. Agora é muito interessante você conseguir, a Syndra, o Dinkedo tá vindo defender essa parte de cima do mapa, pode ser gancada pela C-Ju de novo, já tá doadinho. Tem local aqui na ponta, tem que ser rápido subindo, o Lava vai ter que bater e retirada. É, acho que essa torre aqui pode estar com os dias contados e está, meu amigo. Tá aí, ó. T-2... Subiu pro Barão, olha a chamada, não tem visão! Ainda tem Teleposta, ele tá sozinho ali, terminando o Dragão. Já tomou muito dano, o Teleposta tá tristando. Pude subir, TP chegando, a vida do Barão vai descendo. E agora quem leva, ai ai ai, é garantido pela equipe da PEN, sem chance alguma. Mas olha o Ririti! Entrada lateral, segura no time inteiro, vai soltar dano. E com isso, meu amigo, a PEN vem pro gol do ataque, caiu o primeiro, caiu o segundo, vai cair o terceiro. A PEN vai obliterando, Alos Grande! Como você falou, não apontava todo mundo muito longe. Quando eles chegaram de apressivo, um powerplay de 5 mil a favor da PEN, que tá longe de acabar. Opa, Ranger jogou muito, pegou o Dinkedo, tira o flash dele, mas agora pra sair daí, Ranger vai ter que usar o flash. Carioca no meio do caminho, o Ririti tenta buscar, vai ser eliminado, deu uma empolgada. O bot vem pelo meio, vai perder o objetivo, o powerplay vem pra 6 mil de diferença. Alos agora vem aqui tomando o avanço do time da PEN, o Demid liga a Shurelia, mas é só uma reata, Demid. Calma aí. Pois é, ele avançou, olha a Disney! Não, posicionou pra ir atrás dos seus objetivos, e é isso que Alos precisa agora, e tirando essa vantagem... Corre o Demid, mas já tá de volta, 0-0. Mas Alos utilizou isso agora pra controlar essa visão, pegar um pouco mais de informação no topside. Nossa, olha a jogada do Wise, ele conseguiu utilizar o segundo final do Mega Narva pra pegar todo mundo pra cima da capacidade de eliminado. Eles vão conseguir esse objetivo, mas por enquanto... Alos, de novo. Eles nem vão. Vai ficar de graça, é isso? Mas estão muito tranquilos, o Ranger vai dar um... Salos levou um Sneak Battle na boca! Na verdade, agora vem o teammate em cima do Jinqueiro, mas perde a Banshee. T2 também vai pro chão, mas a PEN consegue esse outro barão. E agora... Aqui pode fazer uma teamfight, alguma coisa do tipo, porque eles puxaram em mid todos, era claro que ia cair o bot. Continua empurrando, vai tentar chegar agora nesse inibidor. A T3 da rota inferior já tá no chão, o Ranger atrás, acertou o Bivoy, purificando a jogada. Não tem sequência, agora sim o Kaido pode ser eliminado. Conseguiu escapar, mas vai explodir. Não, no limite ele sobrevive! O Jinqueiro busca a linha de frente, o Jinque pode cair, mas ele consegue o Flash, vai abrir a rota inferior, que é o que vai acontecer. Não existe defesa e a PEN... Pois é, alma das ruas pra PEN aqui, só se o Ranger tentar o milagre, que não vai conseguir, é... ...ebrar esse ritmo dele. A equipe da LOS tá atrás, mas mesmo assim... Sim, eles querem continuar, desvia bem, agora o Demet do lado, o Hirit já chegou pra ser eliminado, mas ele consegue atordoamento, vindo dando em cima do Wiser. Tem um jogador a menos agora, a equipe da PEN. O Bivoy não tem frente ao Flash, o Lava deu um salto, o foguete é ofensivo pra frente do Bivoy. O Zona fazer aquela entrada ofensivo por ali, o Ranger pode ser eliminado de novo, vai ser no limite, agora sim, acaba sendo caído por ali. O Jinqueiro fica com a bate, é um... É inibidor no chão, o segundo favor da PEN. Segundo inibidor pro time da PEN e o Ranger... Incontestável, limpo e direto da PEN. É, como foi dito, o Ranger é a ação do Ranger, mas tem clínico do Bivoy. Tem que ter defesa certa, é o que parece, ali o Minion caiu disparando, o Ranger buscou, o Bivoy avançou, usa muito bem, agora o Vendaval. A pressão da PEN agora é pela lateral, vai tentar chegar todo mundo, o Carioca ganhou o tempo dele. O Wiser gasta o time de cima do Hirit, que vai ser eliminado, o Laval, que ele tinha que eliminação, acaba não. Consegue absorver bastante no dano, e a vontade do Merica fica da equipe da PEN, que vem pra liberar o último inibidor do jogo. É a pressa a FELIUS, cada auto-ataque é metade da vida do suporte, por exemplo, que agora é zoom pras duas torres. A PEN quer acabar com o jogo, será que vai dar teleporte atrás, hein? A PEN tá indo lá pra trás do Hirit, ele quer fechar a equipe da PEN, vai tentar chegar, ele vai ser visto com a sentilada de controle. A PEN sabe, todo mundo vira pra cima dele, o teammate utilizado, vai ganhando tempo, pode ser eliminado. Ele acaba caindo, tá gigantesco o Bivoy, e o jogo vai acabar, tá bom o Bivoy na jogada, vai expandindo cada vez mais agora. Pressão total pra cima da equipe da LOS. A PEN vem pra finalizar e tá lá, é esse PEN Gaming que abre 1x0 na série. No caso não foi, aqui a PEN soube se adaptar muito bem, e a gente vê, a LOS teve uma vantagem até o Barão. Até o Barão, você pode ver muito bem nessa liga final. É, então, assim, é aquele ponto que a gente discute um pouco, a criador ou a criatura? O Bivoy era a criatura. É, o Bivoy era a criatura que ia causar...